Neste episódio, esfirra vegana. Primeiramente, faça o recheio. Nesta receita, fizemos de berinjela. Em uma panela, coloque 4 colheres de sopa de azeite, refogue 2 dentes de alho picados e 1 cebola média picada, até dourar. E acrescente uma berinjela grande picada em cubinhos. Lembrando que, para a berinjela ficar com sabor mais suave, deixe de molho em 1 litro de água com 1 colher de sopa de vinagre por 15 minutos, escorrendo em seguida. Refogue até a berinjela ficar macia e acrescente 2 colheres de sopa de pimentão picado. 1 tomate médio picado, 4 colheres de sopa de azeitona picada e refogue bem. Tempere com sal e pimenta a gosto. Acrescente 2 colheres de sopa de cheiro verde picado e reserve. Em uma vasilha, coloque 2 tabletes de fermento biológico e 1 colher de sopa de açúcar e amasse até formar numa pasta uniforme. Acrescente 1 xícara e meia de água morna, 1 xícara de óleo vegetal ou azeite, 1 colher de sopa de sal e misture. Vá colocando farinha de trigo aos poucos, sovando delicadamente a massa. Nesta receita, eu usei cerca de 700g de farinha. Tchau! 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 das fias que você deseja. E embole até ficarem lisas e uniformes. Faça todas as bolinhas com o mesmo tamanho. Abra uma a uma, tomando cuidado para não ter ares muito finas, para não correr o risco de rasgar a massa. Esta aqui tem cerca de meio centímetro de espessura. Coloque o recheio no centro e encoste os dois lados da massa. Em seguida, junte a parte de baixo para formar um triângulo, procurando deixá-la bem fechada. Disponha as esfias em uma assadeira grande e com um pequeno espaço entre elas. Asse em forno médio pré-aquecido por cerca de 30 minutos ou até dourarem. E está pronto! A esfirra é um salgado que você pode encontrar em vários lugares e em várias versões. A tradicional é de carne, mas você pode encontrar também de coalhada, de ricota, de verdura. Esta massa é uma delícia, você pode fazer com o recheio que você quiser. Nesta receita eu fiz com a berinjela, que é um pouco picante. Você pode usar outros recheios, por exemplo, misturar ingredientes, como o brócolis com tofu peri, a escarola com ricota, a proteína de soja com tomate. Só tome cuidado para o recheio não ficar muito molhado, porque pode danificar a massa. Você pode encontrar mais opções de recheio no nosso blog, presuntovegetariano.com.br. Não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Facebook. Espero que gostem e bom apetite! Confira também nossos outros vídeos. Caso queira acompanhar nosso canal, Inscreva-se!